LICUIDAÇÃO! GRANDE LIQUIDAÇÃO! Ora, ora, o que temos aqui? Vocês estão vendendo as roupas velhas do papai, hã? Olha isto aqui. Camisa de seda por 10 centavos. E um terno por 25. Sabe, eu tinha um igual a este. Paguei 200 dólares por ele. Ligue bem para o prefeito. Espera. Nip. Nip. Que diabo você está fazendo aqui? Estão te vendendo por 5 centavos. Suas pilantrias. Onde arranjaram essas coisas? Nós temos conhecedores. Vocês não têm nada. Isso tudo é meu. Não é, não. Júnior nos vendeu tudo isso aí por 10 dólares. Ele vendeu, não vendeu? Então nós vamos resolver este assunto. Ah, finalmente eu tenho um pouco de espaço aqui dentro. Seu psicótico! Desta vez você foi longe demais. Ah, cala essa boca. Você é um garoto malvado. E tem que aprender a respeitar os mais velhos. Se o seu pai não tem sido a boas maneiras, eu juro que tem sido. Ah, é? Isso é o que veremos. E aí, amigão, tudo pra sair? Claro, mas pra onde? Isso é surpresa. Planejei um dia inteiro de diversão pra nós. Vamos lá. Legal, então vamos. Júnior, você não viu seu avô por aí? Na última vez que eu vi ele tava saindo. Bem! Pequeno bem! Pequeno bem! Socorro! Bejame Haley? Hora de conhecer seu futuro. Socorro! Socorro! O que aquele homem tá fazendo? Eu sou o Big Bang. Eu moro aqui. Você mora nessa árvore? Talvez seja o pai de Ben Healy. Cala a boca! Eu sabia disso. Agora mexa-se. Tire ele lá de cima.